Olha quanta gente comprando! Quantas coisas você já comprou? Deixa eu ver. Camiseta pobre, calça de moletom. Tá gostando dessa loja? Queza boa, né? Ganha presente, é bom demais. Essa idade é ótima. Você vem, faz a festa, a mãe paga a conta. Não é verdade? Ó, ó essa pequena. Ó quanta roupa a mãe já escolheu pra ela. É bom comprar aqui? Sim. É bom, bonito e barato, não é? Vem cá, vamos ver. Tem um homem comprando. Os homens não gostam de ir às compras, mas aqui é bom? É bom. É bom, né? É bom e barato. É bom e barato. Olha quanta coisa, gente. É bom demais comprar no Shop 370 e o legal é que acima de R$50,00 você divide em duas vezes. Ato e... A vista é metade de 30 dias. E ó o precinho, camisetinha como essa daqui, infantil. R$2,90. Blusinhas! R$4,90, várias cores e vários bordados. Calça de moletom. Calça de moletom infantil com bolsa na lateral, R$4,90 e pijama infantil a R$4,90. Muito bonitinho. Aqui, olha que lindo. Blusinhas abertas com bordadinho pra infantil, R$6,90. Macacãozinho bebê? R$6,90. Que pitude, gente! R$6,90. E o conjunto bebê R$6,90. É muito barato R$6,90. É todo poupadinho. Esse conjunto R$10,90. Bebê? Tá. São mais elaborados pra festivo? Olha, promoção especial essa semana, Lilica Ripilica. Esses modelos, até o número 6, Tigor também, R$24,90. Gente, isso é, ó, existe aquela grifo assim que os adultos babam, as crianças babam no Tigor e Tigre e Lilica Ripilica aí no Shopping 370 com preço nota 10. Coelho Lisboa? 245, nosso telefone é 217-9374. De segunda a sexta? Das 10h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 18h. Shopping 370. É bom comprar aqui? Não pode. Ai, 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 ai.